E aí galera, tá começando mais um vídeo aqui no canal e dessa vez eu vim aqui falar pra vocês sobre a Brasil Game Show, exatamente a BGS Que está chegando finalmente, eu não vejo a hora de poder encontrar vocês lá novamente Este ano eu estarei presente no dia 11 e no dia 13, tá? Então seria quinta e sábado, se eu não me engano, pera deixa eu olhar né É isso mesmo, quinta-feira e no sábado Como de costume aqui os nossos encontros marcados são na frente do estande da Playstation Todo ano tem os botões da Playstation ou alguma coisa assim, porque é pra ficar tipo Meu Deus aqui é Xbox, meu Deus aqui é Playstation Então eu estarei novamente na frente do estande da Playstation Vamos ver lá por umas duas horas Então umas duas horas em frente ao estande da Playstation eu espero encontrar vocês no dia 11 e no dia 13 Sabe que é muito, muito importante pra mim encontrar vocês, ver todo esse carinho de perto Falar oi pra vocês, abraçar vocês e enfim A BGS é um evento de grande importância pra mim também Pelo fato de pelo menos me aproximar com um pouco de vocês Mesmo que alguns se atrasem e não consigam me ver porque eu não fico lá muito tempo Se me achar no meio da feira também, pode falar comigo, pode me chamar, né? Se pode jogar alguma coisa junto, principalmente no dia 11 que é um pouquinho mais vazio e não tem tanta fila, né? É um aviso mesmo bem rapidinho e eu espero encontrar vocês lá, já falei isso umas 13 vezes, mas é porque eu realmente fico feliz Perto da data eu vou postando, tá? Em Twitter e no Instagram, no Stories, os avisos do horário e de onde eu vou estar direitinho Mas é o mesmo que combinamos aqui em vídeo, tá bom? E nos dias quando eu estiver no local eu aviso também no Twitter ou alguma coisa assim Tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado Deixe seu joinha, compartilhe com seus amigos, que vai no BGS também Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito Aproveita pra me encontrar lá também, se você for aqui de São Paulo e for Ou se você não for aqui de São Paulo e tá viajando Não perde a oportunidade de deixar eu te conheci, né? Nem você me conhecia Então se você quiser sair aqui do lado, junto com a minha caixa postal Se você quiser mandar algo, segue tudo que você tá lá E você manda as redes sociais, ativa o sininho e perceba os vídeos assim que eles forem postados E um beijo pra que fica e até a BGS